Au 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 É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, ti, jujiti, jujiti, jujiti! Beijinho, beijinho! Beijinho, beijinho! Olha que mesa linda da Juditi! O tema é emoji e ela tá tão trabalhada no emoji. Olha, que gracinha! A festa foi feita pela Petit Gâteau Confeitaria. Ó, temos brigadeiro de pígado, Canxinha Cupcake de cocô E olha o bolo que lindo Tudo pra Juju Que coisa mais fofa, Juju Ela merece Ela merece Ela merece Canxinha Olha o recheio Olha, já está pronta Com o chapéuzinho Que coisa linda Olha a festa, Juju E você está gostando também, Petuca É a festa dela, Petuca Gente, eu estou aqui Com a Val da Petit Gatô Confeitaria Já é o segundo ano que ela faz a festinha da Judite E esse ano o tema é Emoji Olha que mesa linda Que festa linda Tudo feito com muito amor e carinho E a Petuca também teve a festa da Petit Gatô Né, Petuca? A Petuca está adorando Está no look de Emoji E Judite também está no look de Emoji Esse ano ela vai me morder Vai morder? Vai morder, minha filha Vai então Não, eu estou mordinha hoje Viva meu presente 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 Vamos ver, vamos ver Aqui tem a nossa latinha de biscoitos Uma para cada uma Para ninguém ficar sem presente Temos vários sabores E aqui também temos mais biscoitos E outros sabores Para cada uma Para também ninguém ficar com ciúmes Que legal Obrigada, tia Val De nada, amor Obrigada Tia Alma Calma, minha filha Tia Alma